Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui no Word como mudar a cor de apenas uma página. Ou seja, você está aqui no seu Word e você tem aqui a sua primeira página, certo? Você tem aqui a sua primeira página, você tem aqui a sua segunda página, só que você quer a segunda página, terceira, quarta, qualquer página que você tiver, você possa mudar a cor dela, certo? Vamos aqui para a primeira página e geralmente o pessoal usa isso aqui, vem aqui, design e cor da página. Só que quando você muda aqui, certo? Ela muda todas, todas as páginas ficam dessa cor que você escolheu. Agora como que você faz para mudar ali no caso de apenas uma página específica? Eu tenho aqui a minha primeira página e eu quero mudar a cor somente dessa segunda. Então o que eu vou fazer? Aqui, como não dá para selecionar aqui em cima essa mudança de cor, a gente tem que dar um jeito. Qual o jeito que a gente vai fazer? É vindo aqui em inserir formas e usando aqui a forma do quadrado aqui, certo? Do retângulo, tanto faz. Vamos inserir aqui, certo? Vamos puxar, inserir aqui um quadrado. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar esse quadrado e estender ele aqui por toda a página. Vamos colocar ele aqui e vamos descer até o final da página. Vamos descer aqui. Vamos descer até o final da página. Pronto, pencheu toda a página. O que você vai fazer aqui agora? Você vai clicar nesse quadradinho aqui e coloca aqui, atrás do texto. Pronto, quando você fizer isso, você vai ver que a cor ficou por trás do texto, certo? Esse é o texto aqui normal e ele ficou por trás do texto. E agora, ou você pode mudar a cor do texto, selecionando aqui, ou você pode mudar a cor do fundo. Então você vai vir aqui, preenchimento da forma e você altera a cor que você quiser. Tá vendo? Você consegue deixar a cor que você quiser. Beleza? E aqui, ó, você pode ver que essa página de cima ficou branca e essa de baixo ficou verde, do jeito que você queria. E aqui você pode simplesmente vir aqui... Ah, eu quero alterar a cor do texto também. Então eu vou aqui e altero a cor do texto. Vou aqui e coloco amarelo, preto, branco, ó. Tá vendo? E fica uma coisa bem legal. Você consegue mudar a cor de apenas uma página fazendo esse segredinho aí. Beleza? É nóis, pessoal. É nóis e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.